Se eu tô com um par de meias nos pés, quer dizer que eu estou com uma inteira nos pés? Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio de BuildBattle para vocês E hoje eu construí o Midas Reverso no tema Porco do Mal, galera, confiram como ficou E também nós tivemos o tema Varinha de Fada, ok? Ou Varinha de Condão, beleza? Espero que vocês curtam, lembrando que vocês curtam, galera, não esqueçam de deixar o seu joinha aí debaixo do vídeo Que é super importante pra apoiar o feedback do Buildão, beleza? Galera, eu não acredito que eu coloquei esse tema O tema é Donald Trump, o atual eleito presidente dos Estados Unidos Eu tenho que fazer isso Bom, ele é um presidente, certo? Então eu vou fazer ele aqui de terno O chato de você fazer terno é que ele praticamente todo é preto Eu vou tirar isso aqui Eu vou fazer um status gigante do Donald Trump, tá? Meu Deus Ah, Jess, qual é a sua opinião sobre as eleições dos Estados Unidos? Eu não tenho opinião Não tenho opinião Nem quero falar sobre, pra ser sincero Beleza Tá Essa aqui é a carçola dele Eu honestamente não quero falar sobre o assunto O tema é Donald Trump Vamos construir o Donald Trump Eu tô muito curioso pra ver o que a galera vai fazer Vamos lá Beleza Ok Vamos Fazer assim Tá Esse que ele é de terno, tá galera? É chato isso Que terno é tudo preto, né? Esse terno aí geralmente É tudo preto Então eu me sinto obrigado a fazer isso Será que eu posso pegar o banner da forma normal? Acho que eu posso, né? Só pra fazer uma gravatinha aqui nele Ok É Eu vou colocar aqui um vermelho e um azul assim Como se fosse um Ah, já sei, não Melhor Eu vou pegar aqui, ó É Banner Builder Azul Vermelho Beleza Só pra, sei lá Como se fosse as bandeiras dos Estados Unidos, entendeu? As cores principais da bandeira Ou aqui Não, aqui ficou muito perto Beleza, tá Eu vou, inclusive Pegar dois blocos aqui Vou colocar por vermelho Ou será que eu faço Assim como É, eu vou botar pra fora Então nem aí, vai Aí agora, galera Que vem a parte interessante A galera zoa muito Que o Donald Trump é laranja, mano Porque Ele, ele Acho que parece que ele pega Umas câmeras de bronzeamento Câmera de bronzeamento Exagera, tá ligado? Então eu vou subir aqui A gente tem dois minutos pra fazer a cabeça dele Aí acabou Mano, eu não acredito que eu tô fazendo esse tema, véi Que coisa doida Botar o nariz nele Beleza Ok Ok Aí agora a gente vai pegar aqui O cabelo louro dele Eu vou Tô desenhando o formato Do cabelo dele Primeiro Nunca fiz isso antes Mas é Ok Beleza Ok Caraca Esse cabelo tá ficando até Bonitinho, mano Mas é porque ele tem A cabeleira dele também É meio famosa Entendeu? A gente até fala que é peruca Ok 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 Tá, beleza Aí agora eu vou fazer aqui Ele sorrindo Toda foto aqui tem o sorrisinho dele E sim, eu também estou com Uma foto Dele Aberta Essa é a minha versão de Donald Trump Laranja Laranja Que isso E eu vou botar aqui O chão de vermelho Porque ele O vermelho é o que representa Os republicanos Que é o partido dele Donald Trump Ok Enquanto o azul É dos democratas Galera Meu Deus Ficou muito bom Ah, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Nossa, que coisa esquisita Ah, deixa assim Beleza, galera Donald Trump feito Meu Nossa Senhora Ai, minha Nossa Senhora O que foi que eu fiz? Cara, eu quero ver muito O que a galera fez Vamos lá, pessoal Vamos lá Nossa Eu não entendi É o muro, galera Pra quem não sabe O Donald Trump Falou que ia construir um muro Em volta dos Estados Unidos Pro mexicano entrar Nossa De novo Mano Desculpa Isso aqui é um meme, galera Eu tenho que dar good Pra alguns aqui, velho Nossa Velho do céu Ele fez a bandeira dos Estados Unidos Mano, eu sabia que isso ia ser o tema mais maluco que eu já fiz Ia ser a resposta mais maluca do mundo Uau, velho Uau, essa cara dele ficou muito boa Nossa Poxa Nossa, pera, pera Besteira O cara até fez uma bandeirinha dos Estados Unidos ali Mas fez a Cara, eu sabia, mano Que esse tema ia ser o tema mais Fora de Plá Tá ligado? Eu não sei o que esperar da galera Esse aqui eu já não entendi Olha o meu aí Mano, eu fiz ele laranja Ficou muito legal Não Consegui Ai, mano Vamos ver esse Ó, esse aqui ficou bom, hein Ele é lourinho aqui Faltou só fazer ele laranja Tá ligado? Aí, mais alguém fez ele laranja Caraca, que legal Oh, que doido Mano, eu tô muito empolgado com isso Ó, esse aqui ficou Tá, ok Ficou ruim não, mano Só faltou um pouco mais de Não sei O que eu posso dizer que faltou? Nossa Esse ficou muito bom, velho Caraca, a galera mandou benzão Achei que ia ser uma loucura Mas ficou muito bom, velho Nossa O cara começou a mudar ele de cor, mano Nossa Muito bom Só que não deu tempo Não Vem fazer ele laranja Ganhou, velho Ganhou Que tema maluco, bicho Eu não acredito que a gente ganhou O tema é varinha de fada Varinha de condão, galera Ok Eu vou fazer aqui Eu vou pegar o pack de ice Eu vou subir aqui Eu vou subir Eu quero fazer uma varinha grande Tá ligado? O difícil vai ser fazer uma estrela aqui, mano Eu não sei fazer estrela Tá, vamos ver Pode ser assim Eu botei dois pra fora Tá Não Quer fazer mais assim, ó Pã Ok Ok Tá pegando um formatozinho de estrelazinha Ok Ok É, dá pra ver que é uma estrela já Isso é bom Deixa eu ver se esse aqui vai ficar muito gordo Não, tá bom Tá bom Aí eu posso colocar aqui Na varinha Qual material que eu posso usar aqui embaixo? Um azul pra manter? Que já é azul Aí mantém Não, mas Não sei, velho Tá Eu vou deixar assim por enquanto Aí agora Eu vou dar volume Pra essa Pra essa estrelinha É muito simples dar volume, galera É só você meio que preenchendo por dentro Tá vendo? Só que sempre deixando umas pontinhas Peraí Tá igual Eu não sei se tá idêntico Peraí Esse aqui tá diferente Acho que tá Acho que tá Boa, boa, boa Você pode até Tomar esse aqui também Não Esse aqui não ficou bom não Tira Tá, eu vou deixar assim por enquanto A varinha já tá pronta, tá, galera Mas eu posso adicionar alguns detalhes ainda Ó, vamos lá Peraí, peraí, peraí Eu vou colocar bem, bem, bem aqui embaixo Deixar ela proporcional A gente pode, por exemplo Ó, ficou bonito, hein Pode dar uns detalhes pra ela assim, ó Umas faixinhas Eu tava vendo umas imagens no Google Tipo umas faixinhas aqui, ó Peraí, perdão É, aqui assim Como se fosse Tô fazendo um efeito meio que de bandeira mesmo Mas aqui, ó Tá vendo? Ó, ficou legal aí Tá vendo? Beleza Aí agora, pra gente deixar Bacana mesmo A gente pode pegar tons de azul aqui E fazer partículas Feitas De painel de vidro Que é muito mais bonito Que usar as partículas normais, né Tá vendo? Só dois painelzinhos aqui Já dá conta do recado É chato posicionar, tá ligado? É bem chatinho Mas É de boa Em vez de usar isso aqui Eu vou usar Roxo Vou usar aqui, ó Tonalidades de azul e roxo Ok Aí, ó Ah, bem melhor Só que é bem chato posicionar, viu, galera Ô, trenzinho Difícil Peraí Boa Aí, ó Ó, tá bem legal É... Vamos usar mais um Vamos usar uns outros tons de azuis agora Vou botar aqui em cima Cara, ficou muito legal Tá muito legal mesmo Ó Fazer um pouco pra trás aqui, ó Boa É, galera Tô fazendo até pra tomar tempo Porque, olha só Acabou já A gente não tem Tem mais nada pra fazer Foi muito rápido Será que se eu colocar a noite Vai ficar legal? Deixa eu mudar o chão aqui, galera Já que eu posso Tenho tempo Pego aqui esse azul aqui Ó, ficou bem bonito, hein Ok Ah... Vamos ver a noite como que fica Sendo que não tem nada que ilumina, né Não Só deixa escuro desnecessariamente Vou botar aqui nove da manhã mesmo É Terminamos, galera Terminamos Ficou bem bonitinho, velho Gostei mesmo Vamos lá Vamos começar a votação então, pessoal Vamos lá Vamos lá Ah... Tá É a varinha mágica desse cara aqui Tá, ele fez várias coloridas aqui Várias cores Ficou bem mágica Mas não é Bem simples Nossa, que bonitinho, mano A varinha em cima Ficou lá, mil maravilhas Mas é pro tamanho do personagem Tá bom, cara Nossa, ficou muito bonita Essa fada, velho Mano, eu tô desconfiado Que isso aqui tem uma besteira No meio Mas pode ser maldade minha Então eu vou dar simplesmente Um ok Essa aqui ficou sensacional Os caras Saí fazendo Se tem aleatório, mano Esse aqui Por que que Por que que esse cara Fez uma casa pegando fogo Aí o meu Olha, o meu ficou bem bonitinho, né Nossa senhora Que varinha é essa, gente? Isso aqui é um lançador de foguete Tá Uma varinha Tem uns negocinhos Tá parecendo varinha de mágico Esse aqui Cara Eu gostei desse Eu gostei como se fosse um ícone do Minecraft Tá muito simples, galera Mas ficou legal, velho De verdade Oh Esse aqui ficou bom, hein Oh Parece o olho do Sauron Do Senhor dos Anéis Nossa, ficou muito legal, mano Criativo Vamos zerar esse Ok Ok Dá pra ver que é uma varinha e tal Mas Ganhamos Caraca, mano Que legal A nossa varinha ganhou Ah, que legal Fique feliz, mano Ficou bem bonitinha mesmo Então foi isso, galera Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Lembrando que se vocês curtiram, galera Não esqueçam de deixar o seu joinha Aí de baixo Que é super importante Pra apoiar o feedback do Bildão E do canal como um todo Conta com o seu like Conta com o seu favorito Compartilha o vídeo Pra ajudar a radicar o canal E você que não é inscrito aqui Cara, se inscreveu Não perder nenhum vídeo Por fim Você que já é inscrito aqui Cara, clica no sininho Aí do lado do botão de inscrito Pra você ser sempre notificado Quando sair um vídeo aqui No canal do Diezão Beleza? Então é isso, galera Fica por aqui o vídeo de hoje Até a próxima Falamos e fui Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau